Música Sou matuto e tenho orgulho de ser Ei, maravilha! Muito bem, muito bem Hoje, às oito e meia da noite Tem live com Petra Viola e Gessé E você fica aí ligadinho Que vai ser bom, vai dar bom Não, fala alguma coisa aí, Gessé Alguma coisa aí, mas Falando que vamos atender pedido aí Vamos tocar uma moda de viola Para as pessoas que gostam de uma De uma boa música, de um pagode De música romântica, de boa lembrança De boa lembrança Recordar papai, vovô A infância E a paixão Tudo Fique ligado que amanhã às oito Hoje, amanhã nada, é hoje Oito e meia da noite Tem live com Petra Viola E Gessé E tamo junto, minha gente Valeu, minha gente Eu me lembro quando eu era menino O papai na estrada carregando E o carro carregava e ia cantando O seu cântico afinado do cocão Essa lembrança machucava de ferrão Que é a chibata que eu castigava Estou saudade desse tempo que se foi Que é judia, mas que ferrão se mata Hoje acredito que a saudade manda Com essa lembrança que assolava o coração Eu chegando vi a mamãe e os irmãos Mas eu terei o catarro a esperança Com fogo acesinha e a chama em retomação E a mamãe nos esperando pra jantar Essa imagem o tempo não vai apagar Carregarei comigo até a eternidade E deixarei espírito pra posteridade Que nasci e me criei Sinto cabelo Mas tenho mais A herança de tropeiro Por caminhão de meus cerveiros Da saudade Meu desamor foi tropeiro da polvoleira Por solitário da estar em tolerância Até que um dia conheceu a sua amada E acabou para sempre a solidão Linda dozela conquistou seu coração Com essa união a família foi formada E por seu bineto essa história recontada Com verdade realiza esse desejo Essa é a história do torpeiro sertanejo Um herói desclavador desses heróis Trago o papado dentro do meu coração A bravura que eu herdei com herança Documento o meu tempo de criança Meu bisavô e o vovô e o meu papai Que já se foi e o meu tempo também vai Vai o nome, fico no nome E a máscara das mãos Seu legado e toda a sua construção Porque tudo nesta vida é passageiro Mais carreiro, maqueiro e tropeiro São os três maiores pilares do sertão Música Música Legenda Adriana Zanotto